Mas antes da gente começar a matéria, deixe seu like e seu joinha e se inscreva-se no canal. Aos 96 anos de idade, a rainha Elizabeth está passando por um momento difícil em sua vida. Isso porque na manhã desta quinta-feira, 8 de setembro, ela foi colocada em supervisão médica, isso em seu palácio na Escócia. Porém as notícias não são boas e preocupou a todos. Isso porque familiares da rainha foram convocados às pressas e o estado de saúde dela não é muito bom. O comunicado oficial foi feito pela equipe da rainha e diz assim. Após uma avaliação mais aprofundada nesta manhã, os médicos da rainha estão preocupados com o estado de saúde de sua majestade e recomendaram que ela permaneça sob supervisão médica. A rainha continua confortável em seu Balmoral, disse o comunicado do palácio. Seus quatro filhos viajaram para o palácio na Escócia, onde está a rainha, para acompanhar de perto o estado de saúde da mãe. O príncipe Charles e sua esposa Camilla já chegaram no castelo para acompanhar de perto o estado de saúde da rainha. Isso segundo informou o CNN, não se tem até o momento maiores informações sobre o estado real de saúde da rainha Elisabeth. Só se sabe que ela está em supervisão médica e que os familiares foram chamados para ver o real estado de saúde dela. Eles devem saber o estado de saúde dela, mas ainda para a imprensa não se sabe ainda. E essas são as últimas informações. De agora voltaremos a qualquer momento. e abertura